Não, o único jogo que eu acompanho era o da Bélgica. A bomba está no chão da avistada, encobrindo os rastros! A bomba está no chão da avistada. A bomba está no chão da faixa! Finalmente, a bomba está em sua vida! A bomba está em sua partida! Baseuring off! A bomba está na finta e a bomba está na finta e a bomba está na finta! O que é isso? Eu nem sei quem é ele cara, faz live, joga com alguém, quem que é ele? Eu não sei quem é ele, eu não sei quem é ele. Eu não sei quem é ele. Veja, veja Caralho, parece um pinto essa porra Caralho Caralho, cara, que barra é essa Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Olha a bomba Acesse a descrição A bomba A bomba Aplausos Aplausos A missão falhou. Vamos! Se mova! Não se faça! Vai, vai! Vai, vai! Granada! Tá enxergando algo? O que você acha do KillWay se referindo à jogabilidade? Ele sobe e jogou! Jogou R$ 1.200 ao mês. Não é só isso que ganha não. Pro Player deve ganhar mais de R$ 3.000, R$ 4.000. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Façamos nosso melhor. Flash grenade! Flash! Smoky, flashbang, fumaça, granada, granada, a bomba foi acionada. A missão foi o sucesso, granada, a bomba foi acionada. Tá, pô, mano, esse moleque tomou uma voadora, cara. Tu acha a boneca Isa apelona? Ô, mano, por que ela mata sozinha, é? Não, Sagner. Eu acho que eu tô desde as onze da manhã. A bomba foi acionada no bomba pé. O que é isso, cara? É possível, cara, que partida é essa, véi? Mundial, tá, galerinha? Mundial da ranked aí, ó. Essa ranked tá ganhando trezentos pontos, eu acho, a partida. É possível, véi. Vem, se tira. Vem, se tira. Flash, grenade. Vem, se tira. 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 Tchau!